Música Esta é a Semana Mundial do Cérebro. Semana dedicada a conscientizar as pessoas sobre a importância de se conhecer o funcionamento dessa máquina tão potente. E também informar sobre as descobertas que estão transformando a vida das pessoas e a ginástica cerebral. Muita gente hoje já se preocupa em ir à academia para malhar o cérebro. Mas como funciona uma academia para o cérebro? Os halteres da outra academia para exercício físico dão lugar ao abaco, que é uma ferramenta milenar e serve para fazer cálculos de forma prazerosa e bem diferente. Com a prática é possível sentir melhoras significativas em habilidades como raciocínio, foco e concentração. E as atividades aeróbicas? Em uma academia de ginástica para o cérebro, elas ganham outro nome. As neuróbicas. São atividades que fazem com que seu cérebro saia da zona de conforto, criando novas conexões. E se você está pensando em algo chato e cansativo, está muito enganado. Quer exemplos de neuróbicas? Mudar o relógio de pulso? Fazer um novo trajeto para o trabalho? E tudo isso pode ser, além de saudável, muito divertido. Na academia para o cérebro, os alunos usam jogos de tabuleiro individuais ou em grupo, desenvolvendo habilidades cognitivas, socioemocionais, como estratégias, relacionamento e autoconfiança. Os exercícios cognitivos, dinâmicas em grupo e vídeos motivacionais, também fazem parte da academia. E os professores dessa academia são capacitados para orientar os alunos no uso dos equipamentos, estimulando-os a pensar fora da caixa e assim criar novas conexões neurais. Essa capacidade do cérebro em se modificar e criar novas conexões neurais é a ginástica cerebral. Mantém as funções do cérebro sem os efeitos colaterais dos remédios. Que tal conhecer uma academia de ginástica para o cérebro?